Fala, vamo fazer, vamo fazer Fala, vamo fazer Yeah, yeah Hyperance, original Pensa na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Se que a brisa bate as atitudes é sem querer Vou ficar relax, la, la, la Pensa na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Se que a brisa bate as atitudes é sem querer Vou ficar relax, la, la, la Desce que desce Nessa minha vida como virou o flash Vou de referência se eu mando ele obedece Hoje minha aparência vale mais que seu Rolex Me perdoa se não sou eu que te mereço É que de uns dias tu chama a minha atenção E assim direto eu to fingindo que não vejo Qual foi desse menor stylezão Me pega de costa, cabelo não solta Pergunta se pare, eu peço que bota Disposição troca, na boca beijoca Quando o ar acaba implora a minha volta Me pega de costa, cabelo não solta Pergunta se pare, eu peço que bota Disposição troca, na boca beijoca Quando o ar acaba implora a minha volta Peça na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Se que a brisa bate as atitudes é sem querer Vou ficar relax, la, la, la Peça na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Se que a brisa bate as atitudes é sem querer Vou ficar relax, la, la, la Já chegou me pedindo beijo E eu acabei de fuder no quarto Uma garota que o nome eu não lembro Mas ela é gostosa de fato No revezamento agora é o certo E o combinado é não se apegar Tô com a N, a Mirella e a Priscila E a gente divide pra multiplicar Parece que esqueceu que eu sou hype dance Festa na piscina, só entra quem faz Isso não é segredo, bate forte sem medo Aqui cê tem que fazer elas gozar Uma bela máfia no traje Sou uma bandida cara Na passada ele repara Que eu gasto da bagunça mas não Rendo pra qualquer um não Eu não rindo pra qualquer um não Se a festa na piscina geral vai se envolver Escolho quem eu quero e tudo pode acontecer Me chama de amor sabe que eu sou a mais quem Já viu minhas fotos naquele site mais pra frente Festa na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Busca a brisa, bate as atitudes sem querer Vou ficar relax, la 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 Peça na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Busca a brisa, bate as atitudes sem querer Vou ficar relax, la 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 Caliente, hoje a noite se estende Tu se surpreende com a minha pegada Trouxe sete amigas quentes 4M entende dessa revoada Sete milhões de segundos Talvez é fácil me ter Sete bandida na cama de quatro Sujeitinho brasileiro com exigem MD Eu vim pra satisfazer Trouxe algo que o dinheiro não pode trazer Igor Guilherme é o combo de prazer Facilita a beber Festa nas hype novas Eu não quero drama Se ela tá pura ou não tá Se eu tô ou não tô de lalá Hum... Tem Dom P&E pra tomar Festa na piscina tipo GTA Hoje eu tô com o PH Noite pra lista B Talvez não vou voltar Festa na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Busca a brisa, bate as atitudes sem querer Vou ficar relax, la 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 Festa na piscina que é pra nós se envolver Eles tão lopados e elas loucas de MD Busca a brisa, bate as atitudes sem querer Vou ficar relax, la 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 Festa na piscina geral vai se envolver Escolho quem eu quero e tudo pode acontecer Me chama de amor, sabe que eu sou a mais quente Já filmem as fotos naquele site mais pra frente